Bom dia Bom dia Vem colocar minha energia no baixar renda, dona Certo, deixa eu dar uma olhada rapidinho A senhora acredita que eu vim 50 contas esse mês de energia? Eita, tudo isso? Um roubo na cara dura Pois é Escuta, o senhor tem geladeira na sua casa? Não, aqui, mas na geladeira, bebeu a geladeira na casa do vizinho Certo, e licustificador? Não, não, nós faz suco é no caneco mesmo Entendi O senhor tem ventilador? Não, o ventinho que entra lá dentro de casa é quando nós dava a janela Entendi E vem tudo isso de energia? Pra senhora ver o absurdo de 50 Certo Escuta, você recebe alguma renda do governo? Pé de meia, bolsa família, renda cidadã, auxílio gás, tudo isso E uma cestinha básica Tudo isso tá difícil pro senhor? Isso, eu quero o que o governo tá dando Sério, peraí que eu vou cadastrar o sino Tudo, ué Ó, o cadastro senhor foi aprovado, viu? Foi? Será que vim 25 reais ou 20 quanto? Então, vai vim 25 reais mesmo Ah, melhorou, né dona? Sim Tchau 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 Tchau